Música Miguel Guilherme está em cena no Teatro Nacional Dona Maria II com a peça Última Hora, na qual dá vida a um diretor de um jornal que atravessa um período de grandes dificuldades e se confronta com o seu fim. O Jornal em Papel vai acabar. Questões relacionadas com a ética, com o papel do dinheiro, da verdade e da mentira são exploradas através da comédia e da ironia, sendo uma metáfora do mundo do jornalismo, como referiu o ator à Camões TV. Miguel Guilherme, obrigado por estar aqui connosco na nossa Camões TV. A comunidade portuguesa agradece estarmos aqui a falar com um dos melhores atores portugueses. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós vamos agora falar aqui acerca da última peça que o Miguel está em cena. Última Hora, fala-nos um pouco acerca dessa peça. O Última Hora é uma peça escrita pelo Ricardo Osso Martins sobre os problemas e a vida da imprensa escrita em Portugal. Portanto, é uma peça muito contemporânea e que, de certa maneira, trata e pretende abordar os problemas que a imprensa escrita, sobretudo, atravessa. E a peça tem uma história, não é? E passa-se na redação de um jornal, que é um jornal que está praticamente a acabar, porque não tem leitores, tem muito poucos leitores, mas que faz um jornalismo, de certa maneira, sério. Ou seja, não é um jornalismo de tabloide, não é? Exato. E essa redação, digamos que é uma redação que está um bocadinho anestesiada pelo insucesso. Eles vão escrevendo, vão fazendo, e sabem que aquilo está em muito mau estado, mas estão como que anestesiados. E, entretanto, aparece um CEO com umas ideias muito estranhas para fazer com que o jornal tenha público e que o jornal se safe. E essas ideias muito estranhas são totalmente avessas ao conceito de jornalismo, de jornalismo sério, como é entendido por toda a gente. Também é para fazer a tabloidização do jornal. Os da velha guarda não assumem muito bem esses novos conceitos, não é? Pois não. Mas, de qualquer maneira, este CEO que aparece é um tipo completamente desonesto. Pronto. Perante essa situação de ver o jornal transformar-se em algo que eles não gostam, os jornalistas do Última Hora como que acordam e tentam salvar o seu jornal. Pronto. Basicamente, esta é a história da peça. Miguel Guilherme dá vida a Santos Ferreira. Quem é o Santos Ferreira, afinal? O Santos Ferreira é o diretor do Última Hora. É um jornalista muito bom, ou seja, mas que também está um bocadinho desesperado e desanimado com a situação. E então é um alcoólico, não é? É alcoólico porque, de certa maneira, ele é alcoólico para suportar algo que ele não gosta. Mas, a partir do momento em que o jornal e toda a ética jornalística do Última Hora está em perigo, ele como que acorda e vai tentar encontrar soluções para salvar o jornal, que não sejam as do CEO. Pronto. E é nesta contradição, neste, digamos, neste antagonismo, que se vai gerar a ação da peça. Esta ação é gerada através desse CEO que encontra ali um microcosmos. Encontra um microcosmos e, pronto, e quer salvar o jornal da pior maneira, não é? Essa pior maneira que o Guilherme fala é mesmo da pior maneira ou é uma pior maneira atualizada fora daqueles conceitos? Não, não, não. É da pior maneira. É mesmo da pior maneira. Ou seja, para o jornalista, para estes jornalistas da redação, eles são um bocadinho infoscluídos, não é? Mas quase por opção. Ou seja, a peça não trata de um jornalismo antigo e um jornalismo moderno. Não. Isso também lá está. Isso também perpassa por toda a peça. Trata-se, sobretudo, de um jornalismo sério contra um jornalismo desonesto. Este trabalho conta com a participação da grande Maria Ruef e o José Neves. Sim. Torna-se fácil e até dá um prazer enorme trabalhar com estes grandes nomes. Sim, eu e a Maria Ruef não somos do Teatro Nacional. Portanto, a peça é produzida pelo Teatro Nacional da Ana Maria II. A encenação é do Gonçalo Amorim, que também não é do teatro, também foi convidado. Portanto, eu, a Maria e o Gonçalo Amorim, de certa maneira, fomos convidados pelo Tiago Guedes, que é o diretor do Teatro Nacional, para fazermos este projeto. E o Rui Cardoso Martins, ainda mais, porque foi convidado para escrever o projeto. Este projeto, há dois anos, foi adiado e estreámos-lo agora em 15 de novembro. Em 15 de novembro, em outubro. E vai acabar agora dia 13. O Rui Cardoso, que foi o escritor desta peça, isto é como se o peixe estivesse mesmo na água, porque o Rui tem muita experiência neste mundo. Sim, o Rui foi jornalista, agora já não é, mas acabou por utilizar as suas memórias, não só, não é, para escrever a peça. Mas pronto, eu e a Maria, somos historiadores ao elenco, depois há o elenco do Teatro Nacional, que é composto por quatro atores, mais seis estagiários. Estagiários são atores que acabaram o conservatório e que num processo de casting, vão integrar durante um ano o elenco do Teatro Nacional. Uma dinâmica também a que se vê, ainda não vi a peça, mas dá para sentir que existe uma dinâmica muito profunda, devido também ao grande cenário que é colocado ali no palco. Vocês capricharam numa redação a sério no palco. Sim, o cenário é de uma cenógrafa do Porto, que é a Catarina Barros, que geralmente trabalha com o Gonçalo Morim, e, portanto, ele trouxe a equipa dele. Miguel, os planos para o teu, a seguir esta peça, que planos é que se seguem, sabendo que estamos todos aqui confinados? Como é que vai ser o teu trabalho? Por enquanto, tenho assim uma série de coisas que não estão nada... Nada está fechado, portanto, não posso falar delas. E com isto, a pandemia ainda pior, é uma incerteza muito grande. Portanto, eu treino duas ou três coisas, mas podem falhar ou não. Depende muito. E uma mensagem para aqui, para os nossos leitores, ouvintes e telespectadores da Camões TV. Eu desejo muitas felicidades para as pessoas, para os portugueses no Canadá. Eu, nos anos 80, estive no Canadá, e contactei a comunidade portuguesa, e desejo muitas felicidades para os portugueses que estão no Canadá, e que não deixam de ser portugueses por isso, com certeza. Obrigado, Miguel. Obrigado por esta grande conversa. Para um grande ator português como tu és, boa sorte para o resto da tua carreira, e boas leituras. Obrigado, boa sorte para vocês. Nos jornalios de papel. Boa sorte para vocês também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Céus. O cheirinho a tinta quente, ácidos poluentes, árvores mortas. A manteiga derretida das notícias da manhã.